Pessoal, é o seguinte, foi divulgado o adversário do Remo da primeira rodada da Série C e muitos torcedores já estão comentando aí que vem pedreira pela frente logo na primeira rodada e eu quero saber a opinião de vocês. A gente vai comentar sobre isso pra você saber quem é esse time, então é muito importante que você saiba quem é esse time. Enfim, onde vai ser o jogo, se vai ser na nossa casa, na casa deles e tudo mais. E também vou dar aqui os outros times ali que o Clube do Remo vai jogar nas outras rodadas. Mas, prioritariamente, essa é a primeira rodada. Tá bom? Mas, antes de tudo, deixe o seu like e se inscreva, porque... De novo, vou contar um segredo aqui pra vocês, ó. Não custa nada. Então, beleza? Deixe o seu like e se inscreva, porque me ajuda muito. Primeiramente, eu gostaria de comentar com vocês que o Remo tá de ônibus novo. É, de ônibus novo, foi anunciado ali pelo Clube do Remo e já tem, né? Já foi anunciado há um tempinho, na verdade, e já tem data pra chegar aqui em Belém, né? A gente vai comentar sobre isso. Eu vou falar aqui, abre aspas, pras palavras do Fabio Bentes, né? E pra quem não sabe, esse ônibus aí é o Bondes do Rei, assim foi nomeado, né? E vai ser o novo ônibus do Clube do Remo, tá bom? Enfim, é um ônibus ali, né? O presidente vai argumentar que é um certo padrão Flamengo, Palmeiras, enfim, times ali do eixo, né? Mas, aí você pode se perguntar o que vai acontecer, então, com o antigo ônibus do Remo, né? O queridíssimo Expresso 33. Bom, ele vai ser utilizado, né? Para as categorias de base, tá bom? Então, não vai ser descartado, nem nada. Não vão se assustar aí, porque vocês não vão ver na OLX ali, o ônibus, não, não, não. Ele vai ser utilizado para as categorias de base, beleza? E eu vou abrir aspas aqui para as palavras do presidente excelentíssimo, né? Porque, vou falar excelentíssimo aqui, porque tem gente que não gosta quando eu critico o Fabio Bentes. Não importa que a gente faça uns elogios em determinadas partes. Mas, se você critica, você é o grande mal e é por isso que o Remo caiu de divisão. Mas, eu vou abrir, né, aqui aspas, para o excelentíssimo presidente Fabio Bentes. E, ele falou sobre essa situação do novo, né, ônibus do Clube do Remo, o seguinte. As palavras do presidente Fabio Bentes, o bonde do rei deve chegar ali entre 15 ou 20 de fevereiro, no máximo. No máximo, ali entre 15 e 20 de fevereiro. Deixa eu, primeiro, falar uma coisa para o presidente Fabio Bentes. Se é no máximo, não tem esse negócio de 15 de fevereiro, não. Bastava dizer, ó, é no máximo dia 20 de fevereiro. Não existe essa de no máximo dia 15 ou 20 de fevereiro. É no máximo dia 20, cara. É no máximo dia 20. Não enrola, beleza? Porque, enfim, a gente sabe esse tipo de tática de oratório. Eu só estou dando um conselho aqui, não é nenhuma crítica, tá bom? Mas, se vai chegar no máximo dia 15 ou dia 20, é no máximo dia 20. É isso que precisava falar, tá bom? Mas, tudo bem, não tem nenhum problema falar isso também. Mas, enfim, só dando esse conselho, tá? Me avisa, amigo, é. Enfim. Outra coisa que eu queria comentar com vocês, essa é importante aí, terminar o parazão, vai chegar a Série C e já está definido ali, né, a básica, né, até o momento, a tabela ali da Série C, né, os confrontos da Série C. E eu queria falar aqui sobre os cinco primeiros confrontos do Clube do Remo pela Série C. E o primeiro é um confronto que eu quero saber a opinião de vocês aqui, né, polêmico. O Clube do Remo vai enfrentar a equipe do, o fim dos tambores, vitória pela primeira rodada da Série C. Esse jogo vai ser aqui no Balenão, né, aqui em Belém, então, na nossa casa. E eu quero saber a opinião de vocês. É um confronto fácil, difícil, mediano. Comenta aí, quero saber a opinião de vocês, beleza? E, na minha opinião, aqui, eu vou dar a minha opinião, é que é um confronto, enfim, ali, significativo, tá? O Vitória, a gente sabe, é um time que caiu da Série B para a Série C. Estão ali querendo voltar para a Série B, tá bom? Assim como o Clube do Remo. E eles têm uma torcida grande também. O Vitória tem uma torcida gigante, né, assim como a do Clube do Remo. Então, na minha opinião, vai ser um confronto significativo. Pode ser até difícil, né, mas pelo menos estaremos em casa. Com a torcida, esperamos. Apoiando, então, ali o Clube do Remo precisa garantir essa vitória para ter uma confiança logo na primeira rodada. E isso vai servir de teste também para os jogadores. Tá bom? Pegar uma pedreira, uma suposta pedreira, né, logo no começo do campeonato vai servir de teste. Mas esperamos que o Clube do Remo logre a vitória. Bom, agora eu vou comentar sobre as outras rodadas aqui com vocês, né, os próximos times. Até quinta rodada ali que o Clube do Remo vai enfrentar. E eu gostaria que você deixasse aí no comentário para você qual rodada vai ser difícil, qual rodada vai ser fácil para o Clube do Remo. A primeira, como eu já falei, é Remo contra o Vitória no Baianão. A segunda vai ser Manaus versus Clube do Remo na casa do Manaus, tá bom? Então vai ter que ir lá para Manaus disputar contra o Manaus. Remo versus São José. Vamos jogar ali pela terceira rodada da Série C. Vai ser no Baianão esse jogo, tá bom? Depois vai ter Confiança versus Remo. Fora de casa o Remo estará jogando novamente contra o Confiança, que é um time que vai também querer voltar para a Série B. Todos esses times aí que caíram da Série B, não pense que nenhum deles vão querer lutar para se manter, não. Eles vão querer lutar para subir, tá bom? Enfim, depois pela quinta rodada tem Brasil de Pelotas versus Clube do Remo aqui fora de casa, tá bom? Pelo menos é o que está constando aqui na anotação. Bom, pessoal, eu queria falar também aqui com vocês, eu falei até quinta rodada, mas seria importante falar que vai ter um repá só, né? Então vai ser turno único, vai ter um repá, enfim, nessa Série C. E o repá vai ser no Baianão. Então é uma coisa até, enfim, boa aqui para a gente, porque a gente sabe que vai ter um repá no Paraense, até então, né? A gente sabe que vai ter um repá, até então a gente tem marcado apenas um repá no Paraense e vai ser lá na casa do rival, lá no estádio do rival. Então saber que vai ter um repá, só vai ter um jogo e tudo mais entre Remo e Rival na Série C, saber que vai ser no Baianão é, enfim, melhor, porque ali nós podemos assistir. É sempre bom assistir um repá, né? O último repá que eu vi, inclusive, foi aquele triunfo do Clube do Remo sobre a equipe do Paissandu ali, lá no Baianão, pela Copa Verde, que até aquele jogo ali consolidou o Clube do Remo na final, que depois foi campeão. Então, é isso, tá bom? Vamos torcer para o Clube do Remo para subirmos para a Série B, cobrar a diretoria, cobrar a presidente, cobrar a diretoria, cobrar a presidente para que isso aconteça o mais rápido possível, para que o Clube do Remo volte ao seu lugar, que não é nem na Série B, cara, é na Série A, pelo amor de Deus, pela torcida que tem o Clube do Remo, tá? Enfim, pela história que tem o Clube do Remo, enfim. Bom, pessoal, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu like, comente aí o que vocês acham sobre tudo isso. Claro, você pode sempre discordar de mim, tá bom? Aí, dê como crático os comentários. Então, até o próximo vídeo. Os motos estão passando aqui atrás e tudo mais. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau, tchau.